Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 30 de setembro. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você aqui no Repórter NBR as notícias do governo federal. Daqui a pouco o presidente Michel Temer abre em São Paulo o fórum da revista Exame e aqui em Brasília ele sancionou a lei da reforma administrativa. Vamos ao vivo então ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Thaisa Dias que traz para a gente as informações. Bom dia, Thais. Olá, José Luiz. Bom dia. Bom dia a todos. A lei oficializa a reforma administrativa feita pelo presidente Michel Temer quando assumiu interinamente a presidência da República em maio desse ano. As mudanças na estrutura do Poder Executivo Federal foram colocadas em prática por meio de uma medida provisória convertida em lei pelo Congresso Nacional. Houve alteração na configuração dos ministérios com exclusão e fusão de pastas. A Secretaria de Portos e a Secretaria de Aviação Civil foram incorporadas pelo Ministério dos Transportes. A Previdência Social passou a integrar o Ministério da Fazenda e o gabinete pessoal da Presidência da República e a Secretaria de Comunicação Social perderam o status de ministério. E esses são só alguns dos exemplos para a gente recordar. Com a reforma administrativa, o número de ministérios caiu de 32 para 24. Ao sancionar a lei da reforma administrativa, o presidente Michel Temer vetou quatro dispositivos aprovados pelo Congresso Nacional, mas nenhum deles altera a estrutura dessa reforma. A lei foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaisa, pelas informações. Bom dia para você e bom trabalho. As contas do governo tiveram déficit no mês de agosto. As causas do resultado negativo foram queda na arrecadação e o crescimento das despesas com a Previdência. Em agosto, a diferença entre o que o governo arrecadou e o que gastou, chamado de resultado primário, ficou negativa em 20 bilhões e 300 milhões de reais. No acumulado do ano, o déficit das contas públicas chega a 71 bilhões e 400 milhões de reais. As contas do governo funcionam como orçamento de casa. Se uma família recebe 6 mil reais de salário, mas gasta 10 mil, a conta não vai fechar. E se essa família não tomar nenhuma medida, como cortar gastos e rever despesas, esse rombo vai aumentar ao longo do tempo, colocando em risco tudo o que ela conquistou até aqui. No caso do governo, a arrecadação nos oito primeiros meses do ano teve queda real de 6,7%, enquanto as despesas subiram 1,1% também em termos reais, ou seja, descontada a inflação. A perspectiva do governo é fechar o ano com um déficit de 170 bilhões e meio de reais. O crescimento da despesa com a Previdência Social foi apontado como um dos principais fatores para essa conta estar no vermelho. No acumulado de janeiro a agosto, a Previdência gerou um déficit de 89 bilhões de reais, quase o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Esse rombo cresceu de forma acelerada nos últimos meses por conta da queda na arrecadação, do aumento do número de benefícios concedidos e da elevação do valor médio dos benefícios. A secretária do Tesouro Nacional defendeu a reforma da Previdência para garantir o futuro do sistema. O déficit da Previdência, no tamanho que ele está, ele revela um desequilíbrio contributivo dentro do sistema que nós precisamos solver ao longo do tempo justamente para defender a capacidade que esse sistema terá no futuro de cumprir com seus benefícios, cumprir com suas obrigações. Então, acho que essa é a maior preocupação da sociedade brasileira, ter um sistema previdenciário, solvente e equilibrado para o futuro, para as próximas gerações. Acreditamos ser de extrema importância que possamos, na sequência, discutir uma reforma da Previdência no Brasil que seja capaz de atualizar as regras vigentes em função de uma questão estrutural demográfica do país. E uma das maneiras de acabar com esse déficit depende do Congresso Nacional. A proposta que estabelece um teto para os gastos públicos enviada pelo governo deve ser votada na comissão que analisa o assunto na semana que vem. E a previsão é que a PEC seja votada no plenário da Câmara até o fim de outubro. E termina hoje a campanha nacional de multivacinação. A campanha começou no dia 19 de setembro em 36 mil postos de saúde em todo o país. Somente no último sábado, durante o dia de mobilização, foram administradas mais de 656 mil doses. E pela primeira vez, a campanha incluiu os adolescentes. Rafaela tem apenas 4 anos, mas a coragem é de gente grande. Ela foi com a mãe neste posto de saúde em Brasília para se proteger contra a febre amarela. Na hora da vacina, nada de choro. A pequenininha já sabe até explicar por que é tão importante encarar as agulhas. Para não ficar totói. Desde quando ela nasceu, eu estou sempre acompanhando, olhando o que falta e eu gosto de sempre estar atualizando a carteira dela. A campanha do Ministério da Saúde vale para crianças de até 5 anos e adolescentes entre 9 e 15 anos. A gente pode até ser prevenida, com uma futura febre que a gente pode ter. A criança ou adolescente só estará protegido quando se completa todo o esquema vacinal. Então, às vezes, o pai leva para tomar a primeira dose e não completa o esquema vacinal. Então, isso é importante deixar claro. Só com o esquema completo é que a criança ou o adolescente estará protegido. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.